Música Acabaram de ser revelados pela Microsoft mais 9 jogos que estão chegando ao Xbox Game Pass agora no início do mês de maio E tem jogos incríveis aí que com certeza você vai querer jogar Música Bora começar com tudo já revelando esses jogos porque eu sei que você está ansioso para saber quais são eles Começando com um jogo que já havia sido revelado anteriormente pela Microsoft Se trata aí de Dragon Quest Builders 2 Um jogo aí do universo Dragon Quest que mistura elementos de Minecraft e muita exploração, batalhas contra inimigos Bem bacana esse RPG com construção Ele chega exatamente no dia 4 de maio No dia 6 de maio temos também o já anunciado, já revelado FIFA 21 da EA que chega no Game Pass Ultimate graças ao EA Play E também no dia 6 temos a chegada dele, o horripilante Outlast 2 Jogaço de terror com suspense Ele chega na nuvem, nos consoles e nos PCs O FIFA 21 está chegando no EA Play nos consoles e PCs E o Dragon Quest Builders 2 também nos consoles e PCs Continuando aqui nós temos a chegada do Steep também no dia 6 Steep jogo radical no gelo da Ubisoft chegando na nuvem e nos consoles Xbox Temos 4 jogos e tem jogos incríveis, sei que você vai gostar com certeza de algum Chegando no dia 13 de maio Se estiver gostando do vídeo, se estiver curtindo o canal Não esquece, vai aqui embaixo, deixa o like no vídeo Eu agradeço demais, se inscreve no canal para não perder nada sobre Xbox E também não esquece de ativar o sininho aqui embaixo com todas as notificações E para começar o dia 13 nós temos aí Red Dead Online Red Dead, isso, não é o Red Dead Redemption 2 Mas é o modo online completo do Red Dead Redemption 2 Chegando na nuvem e nos consoles Xbox no dia 13 de maio E junto com ele também no dia 13 nós temos a chegada de Psycheonauts Jogo da Double Fine Estúdio agora que é, que pertence a Microsoft Um jogo interessante, incrível de plataforma Está chegando na nuvem, nos consoles Xbox e também no Game Pass de PC Ainda no dia 13 nós temos a chegada de Just Cause 4 Reloaded Chegando na nuvem, nos consoles Xbox e também no PC Jogo explosivo, jogo muito divertido e vale a pena ser jogado É um jogo zoeiro com muita, mas muita mesmo, muita destruição Eu tenho certeza que muita gente vai curtir Just Cause 4 Reloaded Temos ainda mais um jogo chegando no dia 13 Que se trata de um jogo que eu quero muito jogar Que é Final Fantasy X, X-2 HD Remastered Pra mim um dos melhores títulos da saga Final Fantasy remasterizado São os dois na verdade Pra mim o melhor é o Final Fantasy X Um dos melhores Final Fantasy de todos os tempos Mas aqui temos o Final Fantasy X e o X-2 Então não é um jogo só São dois jogos Final Fantasy chegando juntos no dia 13 Versões remasterizadas para Xbox One Com gráficos e também taxa de quadros melhorada E pra finalizar temos a chegada no Game Pass de PC De um jogo que já estava no Xbox Game Pass Nos consoles Xbox Que é Remnant from the Ashes Que é um ótimo jogo cooperativo pra até três pessoas É um Souls-like de tiro praticamente Jogo muito bom que eu inclusive joguei demais online Com o meu amigo Kleber E agora eu quero saber de você Qual a sua opinião? O que você achou sobre todos esses nove jogos Que estão sendo adicionados ao Xbox Game Pass Agora no início do mês de maio? É apenas o início Então temos jogos aí até o dia 13 Com certeza após o dia 13 Teremos ainda a revelação de mais jogos Chegando em maio ao Xbox Game Pass Qual jogo você quer demais que chegue ao Game Pass? Comenta também aqui embaixo Se curtiu o vídeo não esquece Tá aqui no vídeo ainda e não deixou o like Não se inscreveu no canal? Vai, se inscreve agora Aqui você não perde nada sobre Xbox Valeu demais Já adicionam só Xbox Falou? Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend